Olá, estamos iniciando mais um argumento. Eu vou entrevistar o senador cearense Eunício Oliveira, líder da bancada do PMDB no Senado. Nós vamos conversar sobre a pauta legislativa. Então, senador Eunício, quais são os assuntos mais importantes aí na ordem do dia do Senado e da Câmara? Bom, graças a esse movimento do Brasil, do Acorda Brasil, o Senado e o Congresso Nacional sintonizou, fez uma sintonia fina com esse sentimento que veio do calor das ruas. E aqui nós criamos uma pauta positiva com quase 30 itens. E estamos já finalizando essa pauta. Espero que até agora, no final do mês de agosto, tenhamos finalizado essa pauta. Eu tive o privilégio de, nessa pauta positiva, nessa chamada pauta efetiva do Congresso Nacional, ser o relator de algumas matérias importantes aqui. Como, por exemplo, a medida provisória 610, que permitiu a questão da inclusão da segunda etapa do programa Minha Casa e Minha Vida, barateando o imposto de 6 para 1% nessa questão. Tive a oportunidade de, na medida provisória, desonerar vários setores, como comércio varejista, como construção civil para a classe média brasileira. E também, fundamentalmente, nessa medida provisória, tive o privilégio de fazer o relatório que vai renegociar as dívidas de todos os endividados do Nordeste brasileiro. Pequenos agricultores, microagricultores, que tomaram de 1 a 35 mil reais. São 492 mil agricultores endividados. Esses homens estavam desesperados, essas mulheres desesperadas, perdendo as suas próprias terras, sem mais a condição de produção. E o banco, os bancos, exigindo, obviamente, a contrapartida do pagamento. E eles, numa seca, a maior seca dos últimos 50 anos que nós estamos passando por ela, não tinham, perderam tudo, não tinham condições sequer de botar alimento na mesa das suas casas. Imagine pagar uma dívida para o Banco do Nordeste, ou o Banco do Brasil, ou para algum desses fundos, ou BNDES. O que é que, fundos públicos, o que é que nós fizemos? Nós fizemos uma renegociação dessas dívidas, perdoando até 85% do endividamento desse cidadão, que devia até 15 mil reais, 85%, devia até 35 mil reais. Originalmente falando, porque tomou emprestado, porque com juros, com multas, quem pegou, por exemplo, em 98, 97, um valor de 15 mil reais, estava devendo 400, 380, 400, 420, impagável para um homem que produz numa pequena propriedade para tirar os tempos da sua família. E essa medida já está surtindo efeito? Já foi aprovada a lei, já foi sancionada pelo presidente Dilma, as pessoas já podem ir aos bancos, tem até 31 de dezembro para ir aos bancos, para renegociar essas dívidas, não precisa pagar um centavo, ele pode renegociar, inclusive, a parcela restante desse saldo. Abate o valor e o saldo, ele pode renegociar com 3 anos de carência e 10 anos para pagar. Além disso, ele pode tomar novo empréstimo para incentivar a agricultura a recomeçar agora no próximo inverno. Então, essa é uma das matérias. Outra matéria importante é na questão do combate à corrupção, que a gente aqui, eu aprovei e fui o relator da matéria que estende a chamada ficha limpa, a lei da ficha limpa, não apenas para alguns, mas para todos os brasileiros que queiram exercer nos três poderes, em todas as suas instâncias, para exercer um cargo público, precisa ter ficha limpa, ter a ficha limpa. Então, essa matéria já foi aprovada, eu fui o relator e já foi encaminhada aqui no Senado, já não está mais conosco, que já foi para outra casa, para a Câmara, para depois e para a sanção presidencial. Também nessa questão do combate à violência, que é algo que atormenta a população brasileira, nós aprovamos aqui a progressão, e tornando crime hediondo para aqueles que roubam dinheiro público. A corrupção, o ato de corrupção é ato de crime hediondo, a partir dessa lei que nós aprovamos aqui no Congresso Nacional. E fizemos uma emenda, que aí eu tenho autoria dessa emenda, que o crime de tirar a vida de um ser humano também seja crime hediondo. Não tem nada mais hediondo do que tirar a vida de uma pessoa. Então, para ajudar em matéria dessa natureza do combate à violência, de instrumentos para o combate à violência, nós temos aí que discutir agora, nesse semestre também, essa questão das drogas, que é algo terrível para as famílias e para a sociedade brasileira. Nós temos que ter um foco nessa questão. Essa é uma praga que está se alastrando, inclusive, pelo interior do Brasil inteiro, inclusive do meu Ceará. Então, é preciso que a gente esteja atento a todo esse sentimento das ruas, na questão do combate à corrupção. Nós temos uma pauta, que eu estava neste instante conversando, há pouco conversando com outros líderes, para incluirmos aqui a questão dessa pauta que se refere a uma reforma política, a uma reforma política decente, onde todos possam concorrer de uma forma igualitária, para que a população possa fazer a sua escolha livremente desses nomes. Então, é algo que eu posso dizer. O Congresso Nacional trabalhou muito, muito nessa questão. Fizemos também aqui a questão das aposentadorias, quando alguém comitia um ato delituoso, e se fosse uma autoridade do Poder Judiciário, ou se fosse do Ministério Público, ou se fosse até do Poder Legislativo, recebia o beneplácido da aposentadoria compulsória, tendo feito um desvio. Continuando a ser remunerado. A ser remunerado sem trabalho, sem contrapartida do trabalho, e sem a idade para a aposentadoria. Nós também eliminamos isso aqui no Congresso Nacional. Então, nós temos uma pauta extensa nessa questão. Na questão da saúde, nós estamos trabalhando com a questão dos 10%. Nós estamos negociando para a questão dos ódios serem aprovados. Na Câmara, agora, 75% ficar com a educação e 25% ficar com a saúde. Aprovamos aqui também, por sugestão, na reunião de líderes com a presidente Dilma, e ela catou, e nós fizemos aqui um entendimento em todos os líderes, e aprovamos a questão dos mais médicos para prestigiar o médico brasileiro, permitindo que o médico das Forças Armadas, de todas as Forças Armadas, da Força Armada em todas elas, em todas as hierarquias, pudesse, inclusive, prestar serviço remunerado ao SUS. É um avanço para que a gente prestigie o que é nosso médico, nosso formado. Também questionei a presidente Dilma essa semana na reunião de líderes, e ela foi extremamente sensível nessa questão do revalida para cidadãos e cidadãs brasileiras que se formaram fora do país para que fizesse o revalida, para que as universidades, não apenas as públicas, mas também as privadas, que têm autorização do MEC para funcionamento, para formação de médicos, por que ela não pode fazer também o revalida dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres, desses jovens e dessas jovens que formaram, que tiveram a sua formatura fora do país, para fazer o revalida, para entrar nesse processo de mais médicos. Depois de tudo isso esgotado, é que nós podemos pensar na chamada importação de médicos de outros países. Primeiro, nós temos que gerar as coisas aqui dentro para os nossos irmãos, para as nossas irmãs. Então, várias foram esses tempos... Agora, parece que vai ser necessário importar mesmo, porque o número daqueles inscritos ficou muito abaixo da demanda por médicos. Há uma demanda estimada entre 8 e 10 mil médicos. Há uma estimativa que só no Exército Brasileiro, no grau já de oficial, porque o médico já entra no grau de oficial, nós temos mais de 4 mil médicos que podem ser incorporados nesse segundo tempo, vamos dizer assim, para servir o país, trabalhando no SUS, sendo remunerado pelo SUS. Além de mais, outra matéria importante também, é que na questão do estágio, o médico, quando vai fazer o chamado estágio, ou a chamada especialização, ele faz em uma rede pública. E ele tem uma bolsa. Nós sugerimos que, inclusive, o valor dessa bolsa fosse transformado no mesmo valor que hoje o Ministério da Saúde está propondo, inicial de 10 mil reais, para que ele possa ir para uma cidade distante, para que ele possa ir para uma região mais distante do país, mais para o interior do país, para que ele possa ali criar um vínculo e ficar naquela comunidade após a sua formação. Então, são instrumentos que o Congresso Nacional está muito atento nessa questão que veio das ruas. Senador, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Eu acabei de entrevistar o senador Eunício Oliveira, líder do PMDB no Senado. Nós conversamos sobre o intenso trabalho do Senado, que tem votado aqui questões importantes em resposta ao clamor popular que nós temos visto aí nas manifestações que se alastraram por nosso país. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas, podem ligar no número do Alô Senado, 0800-612211, ou acessar o nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br.tv. Até o próximo Argumento, aqui na TV Senado. Legenda Adriana Zanotto